salve rapaziada seja bem vindo tô aqui na cidade hoje brazuca city roleplay cidade rp do paulinho louco rapaziada estou aqui hoje como motoqueiro não sei tô aqui como motoqueiro hoje agora como que eu não sei vamos ver se a gente consegue desenrolar algum rp nessa pegada desse motoqueiro maluca aqui eu subi na minha motinha para dançar doido tá de sacanagem e é um motoqueiro ó a motinha se liga na motinha do pai ó ó capacete então eu tô equipado onde você me salvou na verdade como é que chega lá salve rapaz essa moto corre demais eita eu fui de 30 centímetros rapaz aí ó aí ó passei pra ele devolve devolve o que você que me deu me solta devolve me solta devolve me solta que eu devolvo quem passou você pode passar me solta que eu devolvo pra ele já preparar uma aí pra ele se ele não me devolver se mata calma cara eu vou fazer o peito vai para o peito vai para errou devolve devolvo isso tá maluco agora passa 100 mil já já passa 100 mil que passa 100 mil tem que acabei de arrumar o pneu da moto que me furou ali eu tô lascado tudo regaçado tendo velho não rapaz você tá louco maluco é que a setete essa é policial agora eu tenho um ladinho legal por acaso esse aqui é o cara que tá me devendo uma grana ali eu resolvi a situação com ele eu falava deixa eu te falar que você sabe que quem tem que a setete é só polícia né eu sei disso juninho pode dar o trato dele eu não vei mais aqui entendeu o cara eu tenho cara de cabeça por acaso não é que pega a cara se fala o fogão você pode finalizar por mim sai para lá cara para ele não lembrar que tem a policial rapaz policial aqui policial rapaz oi tá com arma de polícia eu vou ver agora aqui porra que te reparo cachaça cachaça eu não quero não é uma coisa não veio não né o negócio que é o cacetete velho cacetete veio veio e se ele não era a polícia não era a polícia ele não era a polícia não mas tava puxou o cacetete e encerradou porque só polícia consegue ter cacetete cara então quer o cacetete eu te dou um presente eu tenho um bocado eu falei só agora para dor é cara agora que a gente vai ter que ser um aviso tem que acessar ah não que essa sacanagem eu não matei o cara achando que ele era polícia né mas se a polícia me ver com isso na mão que que acontece vai vai preencher com certeza por que é uma palhaçada em cara mas aí é porque é geral né ele é legal o portugal chega aqui para falar com você rápido ele puxou o cacetete aí ele matou porque foi o que ele é provavelmente se ele tá com cacetete não tem como ele não ser polícia então o baiano falou que ele tem um monte de cacetete não mas quando você equipa a forma acaba ali ó eu acho que não tem como não ser polícia não o que? eu acho que não tem como não ser polícia esse cara é polícia assim porque ele tá com cacetete na mão sim foi o processo de babaca e irmã tem uma questão que a gente é trouxa cara se o cara não fosse policial agora agora eu tô com o peso da consciência pô goza é sim o cacetete acabou de choque para equipar o cacetete de policial que veio equipa aí eu equipei pega a mão eu peguei na mão e guardei ele já e agora cara se ele não fosse polícia puxar a arma de polícia tomou então quero ele dar aqui antes que alguém pedir esse corpo rapaziada voltei aqui eu morri ali mas foi só um engano tá rapaziada foi só um engano rapaziada ali sabia que era eu aí fez pra zoar tá ligado já ia ficar puta já mano foi eu ia ficar chateado né caraca nem tentei bater não mas tudo bem os caras foi zoando mano tá de boa aí eu já fui ali já botei um cone na cabeça né que perdi meu capacete botei um cone e vamos dar aquele rolê que nós sempre dá na cidade a vida é ter morreu dai uma ornete dez mil pagas da olepo olepo injuria tem várias motos todas na cidade mas se eu falar que eu preferi essas motinhas assim pra dar um rolêzinha mais massa porque robozão todo mundo tem essas motas aqui é limitada nem todo mundo tem não não é que vem de algema cara o preço de algema salve gogoboy salve mano tranquilidade você tem uma algema aí pra vender uma pulseira ô meu mano eu tô sem no momento a cara de onde que arruma essas paradas aí você pode fornecer essa ideia pra nós teria nós tem aqui a 30k pai é você consegue vender uma consigo pai deixa eu buscar ali passaporte 36 36 39 4 e perto que eu não tenho celular vou ali comprar um já volto deixa eu pegar um aqui uuuu cara eu só uso iphone você tem iphone sal 14 pro max plus véi a esse mesmo menos disso eu não quero mais é qualidade pro cliente rapaz coisa boa vou buscar ali 36 39 4 36 39 4 esse é ele espera ele voltar só confirma o nome pra mim aí otaku se otaku é o toko e otaku se otaku fedido ah eu vim aqui otaku se otaku se otaku aí eu vou confirmar se é otaku mesmo é esse otaku fedido aí mandei aí valeu se mentalizar g funciona né funciona pai se quiser fazer um fecho aí eu não faz seu amigo mata eu sei querer aí vambora que agora o pai tá em algema se alguém vir mexer comigo nós é algema ele bora moto leve opa deixa eu descer o bico desce o bico da chatula oxi atropelar lá quer atropelar rapaz ó ó ó ó ó quer atropelar o cara o cara quer atropelar aí quer atropelar aí quer atropelar quer atropelar quer atropelar quer atropelar o cara aqui ó quer atropelar ah cara você é daqui maluco que susto ele é daqui ai meu coração cara que isso o cara queria atropelar mano você é doido é seu amigo ele é mano porra que deu nem não poxa porque que ele queria atropelar eu sei lá o filho aqui mas esse maluco aí e aí pai ah não é o parceiro seus aí acho que ele tava sei tá querendo atropelar aí eu só escondi atrás da muretinha aqui ah tá parceiro nosso é um de caminhonete preto ou amigos que seus que tava parado aí foi lá ver porque que ele queria atropelar esse negócio não mano é mano mesma roupa pô entrou de carro aí pergunto na rádio eu vou ver eu vou ver que eu vou ver e aí meu parceiro falei mano suave suave já pensou em fazer parte do maior e maior grupo de manto da cidade nunca pensei não mano é hoje sua oportunidade hein aproveita que eu estou abrindo se você quiser tá abrindo hein um total de duas pessoas eu e você tá certo pô aí a gente tem que andar com esse cono na cabeça pra todo mundo saber que nós somos maioral entendi você vai parecer gangster cara entendeu é olha lá aquele ali tem interesse vai lá ver com ele lá ó é pode ir lá aquele tem interesse tem que ter metido ele hein é nada vai lá conversar com ele pra tu ver cara vou lá e vou tirar o carro tá aqui senão agora em um xílio vai vai cara maluco queria atropelar eu mas a cidade aqui tá um vácuo vácuo opa o pessoal daqui eita eita nós falei meu mano salve que que tu manda você já pensaram em fazer parte do maior e melhor grupo de moto aqui da cidade como assim eita como não nem conhece rapaz o melhor e maior grupo de moto o nome é os maioral Davião se tu tá se você quiser vai ter um total de três pessoas eu você e você tô aqui no pé engraçado meu deus é cara deixa eu só voltar ali mano já volta aqui peraí ai preto ai preto ai preto trao tchuru tchurugurau tchururu tchurugurau tchururu tchuruguru povo doido aqui só bala comendo rapaz tá falando com você ai ó entra aqui entra aí no carro entra ai no carro pra me conversar com ti eu não conversar com ti pô vou te sequestar não carado quer sequestar a mulher vem cá vem cá deixa eu voltar uma coisa deixa eu voltar uma coisa vai falar então aqui ele é quem que é eu embaçando você que ta pedindo pra mulher tá no carro maluco. Por causa das balas dos tiros. É, eu queria saber se vocês não... Deixa eu sair aqui, peraí. Calma. Vai atirar na Yakuza, pai. Relaxa, bebê. Não, porque eu queria saber se a gente tá precisando de iSoft aí, pô. Tá lento. Por que tu queria que eu entrasse no carro? No carro dos tiros, tu não viu não os tiros aí? Uai, eu tô vendo. Já resolveram já. Pois é. Mas tá rolando mó bala aí, pô. É, perguntando se vocês tão precisando de iSoft, tá bom então, valeu. Paz, eu usei um kit no nada. Mara que foi no carro de alguém pelo menos. Ninguém. Perdi meu kit. Perdi meu kit. Ai, meu Deus. Meu kit, meu... Tchau, 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 tchau.